Todo mundo saca 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 Sá que não diz, tá só mudando com aquele grama A cidade já não é batata lúdica Cresce de almoça pouco, galera Não muda de uma bandeira, vai em plurica Todo mundo saca, todo mundo saca Todo mundo saca, Sá que não diz Todo mundo saca, todo mundo saca Todo mundo saca, Sá que não diz